Eu estava precisando de um NVMe com 1TB para o meu notebook. Ele já tinha um NVMe de 256GB, com a velocidade de 1600 de leitura e 1200 de gravação. Eu também pesquisei qual o formato do encaixe adequado do NVMe para o meu notebook. Eu nem sabia que existia um que parece um NVMe, mas é um SATA 3. Lá fui eu para o AliExpress. Eram muitas opções de marcas. Acabei decidindo por esse aqui, porque o preço era bom, o vendedor tinha avaliação de 97%, com 250 mil seguidores, o produto tinha 700 avaliações com nota 4.8 de 5 e 1.300 pedidos. E na imagem dizia que a velocidade de leitura era de 3.500 e de gravação 3.000. Eu queria um NVMe mais rápido do que o meu de 250GB. E este era o dobro. Eu entrei nas avaliações e muitas postagens diziam que a leitura e gravação era condizente com o que estava na descrição do produto. Então comprei dia 6 de janeiro de 2022. O vendedor foi rápido e postou no dia 8. O produto foi entregue dia 21. 15 dias corridos entre a compra e a entrega. O produto chegou bem embalado. Veio o manual. O NVMe. O dissipador que não usei porque não coube dentro do notebook. A borrachinha cinza que vai em cima do NVMe. E uma chave de fenda. Eu não tenho experiência, então fiz a troca com muito cuidado. Depois instalei o Windows e todos os meus programas. Aí fui testar a velocidade deste NVMe de 1TB. E foi de 3.400 de leitura e 2.800 de gravação. Ótimo resultado comparado ao meu NVMe anterior. Eu gostei. Eu coloquei o link na descrição. Mas vale ressaltar que eu não tenho nenhum vínculo com este vendedor. Caso eu tenha algum problema com este NVMe nas próximas semanas. Eu faço um vídeo novo explicando e posto aqui no meu canal. Eu não sabia, mas eu fiz.